Piano e não, vai ver Baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca, era tão bom E antes ando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que eu faço se é você que eu venero H, te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ai, que lindo, que lindo ter você Paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Baby, dá seu amor Baby, eu quero você Meu bem-querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem-querer Aí quando eu fiz a música Eu bem-querer Eu falei, gente, esse é o caminho Porque muitas vezes o artista Ele precisa de um caminho Aí eu falei, ah, esse aqui que eu vou Aí eu, então eu comecei O Dudu Maró que me ajudou bastante Naquela época lá Me emprestou o estúdio dele e tal E aí eu comecei a fazer Eu fiz aquela música, né Pensa Minha menina Você Me alucina Como eu quero ter você Como eu quero ter você Menina linda Tão linda de se ver Como eu quero ter você Porque eu quero ter você Menina linda Tão linda de se ver Tão linda De se ver Essa música aqui foi um sucesso absurdo Em pista de dança, né E eu tinha um sonho Eu falei, eu quero ter uma música Na pista de dança Eu queria, sabe Eu falei, quando eu estiver na pista de dança A música tocar E todo mundo dançar Vai ser a coisa mais feliz do mundo Aí olha que história engraçada Eu estava lá no Rio de Janeiro A minha música já estava muito estourada Nas rádios E nas pistas de dança lá no Rio E nós fomos numa boate lá com os amigos Estávamos na boate sentados lá, né E tocando as músicas Começamos lá, vamos dançar O Natal, de repente toca a minha música, né Só que ninguém sabia quem eu era, né Todo mundo dançando a minha música, né Eu falei, gente, essa música é minha Eu tô aqui, pô Você é mó barato Mó barato Então foi uma emoção muito grande As pessoas achavam que eu era um negro Sei lá Que eu tinha essa voz, né E aí essa música, minha menina Foi um grande sucesso da época também Aí uma outra canção Olha que coisa interessante Eu gosto muito de fazer colagens na minha música Então pego referências do passado Aí modifico melodia Enfim, faço uma série de situações Uso alguns temas do passado E dou uma repaginada, enfim Eu tinha tido o meu primeiro Quando eu tive o meu primeiro beijo Foi algo muito marcante pra mim Eu Tocou naquele dia Naquela noite que eu tava com a garota Tocou uma música O rádio tava ligado Quantos anos você tinha, Mônides? Uns 12 anos, mais ou menos, Marco Aí Tocou a música A música que tocou É de uma banda chamada Manhattan's Que é de black music americana Maravilhosa, né E aquela música ficou muito no meu inconsciente E tal E aí Depois eu peguei Então fiz um Reagei do meu jeito lá Vamos ver como é que ficou uma rádio Aí ficou um Maurício Manieri misturado com uma rádio Lá que ficou, né Meu amor Hoje eu acudei Pensando em você Oh, baby Não dá mais Pra viver assim Longe de você Oh, baby Um ano sem você Louco pra te ver Eu aqui sozinho, amor Só as fotos pelo chão Momentos de paixão Que não voltam nunca mais Quero tanto dizer O quanto eu amo você O quanto eu amo você Meu amor Hoje eu acudei Pensando em você Em você Em você Manda pra se Longe de você Manda pra se